Campeões Céu! Campeões Céu! Campeões Céu! Campeões Céu! Porque isto é seu saldo da regra, será que vem do céu? É o saldo! É o saldo! E quero o saldo da Lampia! Venceremos! Venceremos! Venceremos outra vez! Vamos lá, vamos fazer mais uma grande notagem a estes grandes campeões! Tudo juntos! Campeões Céu! Campeões Céu! Campeões Céu! Campeões Céu! Campeões Céu! E agora sim, vamos até chamar uma-um, os nossos grandes campeões Em primeiro lugar, o nosso grande guarda-redes, o nosso número um, Elton!